No dia 24 de outubro de 1941, Benigna Cardoso da Silva saiu da casa onde residia, no sítio Oiti, para buscar água em um poço. No caminho foi violentada e morta, após lutar com firmeza para preservar a castidade. Depois de 80 anos do martírio, as romarias na região de Santana do Cariri, por onde Benigna passou, permanecem. Neste local, peregrinos fazem orações. Menina benigna, nascida em Santana, do Cariri, chapada do Araripe, no Ceará, infância bem pobre. Sem pai, sem mãe, com os irmãos criada por almas generosas. Menina benigna, com a arte da pureza.